Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Revisão número 3, proposições compostas equivalentes do Conectivo C, então, concurso da Câmara Municipal de Santo André, Estado de São Paulo, cargo agente legislativo 1. Provas estão marcadas para o dia 25 de fevereiro de 2024. Portanto, continuem acessando o meu canal e conheçam o perfil da banca institutomais.org.br. É muito importante que vocês conheçam o perfil das questões de matemática e de raciocínio lógico para o concurso da Câmara Municipal de Santo André. Antes, um esclarecimento. As revisões que eu estou postando são questões que eu estou fazendo uma adaptação, conforme o edital da banca institutomais para a Câmara Municipal de Santo André. Portanto, são questões que foram adaptadas conforme os conteúdos citados na bibliografia. Questão número 1. Uma proposição equivalente a se há fumaça, há fogo. Sentença uma proposição bem tradicional em concursos públicos. Então, o exercício está pedindo uma proposição equivalente. Não façam a confusão com negação, que também é uma sentença equivalente. Então, vejam. Se há fumaça, há fogo. Isso aqui nós temos como sendo. Se há fumaça, então há fogo. Nós temos aqui uma proposição ligada pelo conectivo então. Ou seja, uma condicional. Para nós fazermos a equivalente disso aqui, nós temos duas sentenças. Ou seja, duas maneiras de fazer a equivalência da condicional do tipo C. Então, P. Então, Q. C e somente C. Não Q. Então, não P. Ou seja, mantém-se o conectivo então, faz a negação da segunda e a negação da primeira. Uma outra, P. Então, Q. C e somente C. E transforma em uma disjunção O. Negando P e conservando Q. Então, aqui nós fazemos a permanência da condicional. E aqui transformamos para a disjunção O. Se vocês observarem nas alternativas, todas elas estão representadas pelo conectivo então. Logo, vamos utilizar esta primeira aqui. O que significa isso? Permanece a condicional e faz a negação da segunda. Chamando de P e Q. A negação aqui não há fogo. Então, o que vai ficar aqui? Se não há fogo. Então, poderia ser essa alternativa aqui está eliminada e essa está eliminada. Então, pode ser o A ou C. Faço a negação da premissa 1. Se há fumaça, não há fumaça. Portanto, a correta é. Se não há fogo, não há fumaça. Letra C. Não confundam com a primeira. É sempre a negação da segunda premissa. Negação da primeira. Questão número 2. A frase, se o time jogou bem, então foi campeão, é equivalente a. Então, temos novamente uma outra proposição composta ligada pelo conectivo então. Ou seja, uma condicional. Se o time jogou bem, então foi campeão. Então, vejam. Nós vimos que pode ser ou permanece a condicional ou transformamos em ou. Logo, nós podemos já eliminar uma. Exatamente a primeira. O time jogou bem e isso aqui está eliminada. Pode ser esta segunda, a terceira ou a quarta. O que nós temos que fazer? Chamando de P e Q, eu faço. Se o time jogou bem. Vejam. Então, nós vamos transformar. Se o time não jogou bem. O time não jogou bem. Que pode ser então, esta D, pode ser a C e pode ser a B. Só que eu tenho que manter. Observe. Eu tenho que negar P. Negamos P. Como não vamos utilizar a primeira? Nós negamos a primeira e transformamos aqui em ou. Foi campeão. Ou seja, negamos a primeira, transformamos em uma disjunção e mantemos a segunda primeira. Ou seja, o time não jogou bem ou foi campeão. Letra C. Então, estas são as duas questões para uma revisão sobre as equivalentes da condicional. Lembrando, sempre nós temos duas proposições equivalentes. Gostaram? Então, façam a inscrição no canal. Ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas para o concurso da Câmara Municipal de Santo André, Banca Instituto Mais. Se vocês gostaram, gostaram, então não esqueçam, dá um like, porque isto é muito importante por dois motivos. Primeiro, o crescimento do meu canal. E segundo, uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas que vocês estão fazendo. E se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Isto é uma forma de vocês divulgarem o nosso trabalho, que é estritamente gratuito. O que vocês podem fazer é colaborar clicando no link Valeu Demais. Qualquer contribuição será bem-vinda. E se você está estudando para concursos públicos, cujos conteúdos são equivalentes ao ensino médio, cliquem na playlist Instituto Mais. Link na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas. Um grande abraço e até as próximas.